Olá, tudo bem? Eu sou Ellen Gomes de Oléria, sou de Brasília, Distrito Federal, filha da dona Eva Gomes de Castro, do seu Adalvencio Oléria, eu sou a filha caçula da minha mãe e entre cinco eu sou a filha do meio do meu pai. Eu sou artista formada em artes cênicas pela Universidade de Brasília, UNB, e eu vivo há 20 anos como profissional da música e eu acredito que eu fui convidada para esse evento exatamente pela minha vivência enquanto artista, mas principalmente enquanto mulher negra e lésbica brasileira. Eu agradeço demais o convite para participar do Encontro Paulista de Museus, entendendo que esse convite se fundamenta na evidência que em todas essas categorias que eu aglutino, eu represento uma maioria que gera recursos e eu estou falando, quando eu falo recursos de mão de obra, portanto, falo de capital, mas também estou falando de tempo, instâncias decisórias, políticas de representação e estou falando de salubridade, estou falando de cargos de chefia em grandes empresas público-privadas, cargos de influência em multinacionais ou mesmo em espaços definitivos nos poderes do Estado. Nós, negras e negros, principalmente as mulheres negras, nós ocupamos um número imenso de chefia de famílias e ocupamos também majoritariamente os subempregos com as menores pagas do mercado de trabalho, paradoxalmente, né? Nós somos a maioria gerando recursos no Brasil e somos minoria gerando, ou gerindo, melhor dizendo, esses recursos. Eu fui convidada para compor esse evento falando um pouco sobre a minha vivência enquanto mulher negra no campo da arte e diante da expressão do racismo. Fui convidada para falar sobre os impactos do racismo na minha carreira e na minha vida pessoal. Por isso, eu vou seguir um roteiro aqui que eu preparei com muito carinho para compartilhar com vocês. Eu vou falar de marcadores sociais e racismo, no caso, né? Vou falar de legado ancestral e de perspectiva. Mais uma vez, agradecendo o convite e essa mostra de ideias, né? Vamos lá, marcadores sociais e racismo. Vamos falar de poderes hegemônicos? Minha presença e fala em inúmeros espaços de poder, como esse, especialmente nesse novembro, esse novembro de consciência negra, afronta os poderes hegemônicos. No mês de novembro, novembro da consciência negra, eu tenho sido comumente convidada para falar em inúmeros espaços para diversos públicos sobre as dificuldades de ser mulher negra e os processos racistas ou injúrias que eu tenha sofrido sem retratação e sem injustiça. Isso diante de pessoas negras, geralmente jovens, negras e negros. E eu acredito que essas falas são para gerar algum tipo de espelhamento e também de esperança. Que eu sou uma mulher negra adulta, considerada bem-sucedida por meus pares. Eu não ocupo, como a maioria de nós, os cargos mais mal remunerados do país. Eu não componho a maioria negra, vítima de cárcere ou dos manicômios. Eu tenho uma carreira que envolve a minha exposição e que brinca com as vaidades humanas. Além de falar com grupos de jovens negras e negros, Eu sou comumente convidada para falar com instituições criadas e geridas, principalmente por pessoas brancas. Majoritariamente, homens brancos. Eu não sei se essa é a realidade que se aplica a esse evento. Apesar de ver muitas mulheres compondo as mesas de debate do EPM 2020, Eu imagino que quando nós falamos de museus, nós estamos falando de instituições historicamente brancas. A história é narrada por uma perspectiva branca. E me perdoem se eu estiver errada. São tantas marcas que eu posso pecar diante da repetição do mecanismo. Vamos adiante. Qualquer pessoa não branca terá algum relato de uma experiência de desqualificação por seu pertencimento não branco. A vida é cheia dessas manifestações. Algumas pessoas verão isso de uma forma mais rápida, rara, esporádica. Algumas outras pessoas verão isso muito mais vezes ao longo da vida. Geralmente pessoas retintas, como eu. Quem já passou por isso sabe como é. Quem não passou, jamais vai aprender através de uma fala de 30 minutos de uma pessoa negra. Não será possível compreender o que é essa dor de maneira ilustrativa. O que convence o ser humano de atos desumanos é a sua consciência e sua sensibilidade. Há um tempo eu me pergunto o que é essa necessidade das instituições e dos grupos formados majoritariamente por homens brancos de ouvir as dores de quem é tratada por eles próprios e seus sistemas como categorias inferiores de ser humano. Homens que dominam os corpos das mulheres e os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Violando nossos corpos sem que haja justiça para nós. Demonizando e ensinando repulsa aos nossos corpos e as produções dos nossos corpos. E sim, eu estou falando de pelos e eu estou falando de menstruação. Há um tempo eu me pergunto o que é essa necessidade das instituições e dos grupos majoritariamente formados por homens brancos de ouvir das dores de grupos tratados por eles próprios e seus sistemas como categorias inferiores de ser humano. Brancos e brancos que olham nossa cor da pele e os nossos traços de pertencimento negro, nossa ancestralidade e entendem que somos mais próximos aos animais que próximos a eles e elas. Nos entendem a partir do não, não inteligente, não bem sucedido, não belo, não limpo. No entanto, consomem vertiginosamente nossas tecnologias culturais humanas, nossas expansões de fé e ritos religiosos dançam nossas danças, fetichizam nosso sexo, invisibilizam nossa existência enquanto colocamos comida na mesa de onde servirão seus pratos. Sobre lesbianidade eu não preciso falar, a heteronormatividade compulsiva nem sabe que a gente existe ou negam o nosso afeto e o nosso prazer. Eu me perguntei por muito tempo se ouvir nossas memórias de dor, se reviver conosco nossas memórias de racismo era algum sinal de sadismo ou apenas um apagamento total da própria memória de uma identidade branca no mundo. Eu me perguntei se pessoas brancas passam tanto tempo pensando em o que ou quem são pessoas negras que se tornaram incapazes de se pensar e saber quem são. Um desespero para que sejam lembrados de seu legado de violência e extermínio no mundo ou uma renovação de toda responsabilidade histórica jogada nas costas de um tal sistema imaginário que não tem agentes políticos. Nenhuma pessoa negra pode falar por todas as pessoas negras e ensinar vocês, pessoas brancas e brancos, quem vocês são. Vocês precisam descobrir. E hoje, humildemente, eu me recuso a contar as histórias de quando fui vítima de racismo. Eu sou muito mais que a minha dor. Eu gostaria de receber mais convites para falar da potência da minha produção artística, dos lugares que minha voz pode alcançar. Não sobre ser uma mulher negra e lésbica. Eu sou, mas eu sou mais. A gente pode pensar em falar da perspectiva de racistas, para a gente entender definitivamente o que é esse fenômeno. Eu não falarei das minhas dores e não vou mostrar aqui as minhas feridas. Aliás, eu estou muito bem. Obrigada. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu vejo um medo nas camadas brancas da nossa sociedade quando nós falamos em reparação histórica. Um medo de que a população negra esteja querendo saquear seus postos e seus pertences. Nós precisamos lembrar quem historicamente ousou e usou cobiçar e saquear a terra, a cultura, os costumes, os postos e os pertences de outras gentes. É aí então que eu chego em legado e ancestralidade. É muita arrogância e pretensão achar que o povo preto deseja figurar em seus cenários e ostentar o que vocês chamam de riqueza, minha gente branca. Nós vemos jovens, brancos e brancas, dependentes da indústria farmacêutica, infelizmente, para controlar a depressão. Mesmo com tickets para viagens internacionais nas gavetas das cômodas. Lentes de contato nos dentes para ter o sorriso mais branco que mostram nas redes sociais. Carros importados que não garantem a alegria no final de semana. Nós visitamos comunidades negras onde os sorrisos sem dentes ostentam a alegria efusiva, mesmo com a total precariedade do saneamento básico. Com a realidade do tráfico ao lado do portão de casa, o empilhamento das crianças nos cômodos de pequenas casas. E isso aqui não é um ódio à pobreza, não. É um olhar sobre acúmulo e escassez. Um prisma que pode ativar a noção de riqueza, propriedade, desejo e perspectiva de vida. Riqueza é um conceito complexo, muito complexo. Não queremos isso que vocês chamam de riqueza. Estamos há séculos pedindo e lutando para que vocês parem de nos matar. Estamos aqui falando e mostrando que essa alegria que nos visita não pode ser roubada, não pode ser saqueada e nem pode ser ensinada. Não. Nós não queremos seus postos e riquezas. Nós queremos os nossos postos e as nossas riquezas. Devolvam. Isso me lembra de uma entrevista onde um jornalista me perguntou como é ser negra no Brasil. Aproveitando a pertinência da pergunta, eu vou para a nossa terceira parte aqui da minha fala e eu vou retomar a minha resposta. É inacreditável ser uma negra no Brasil. É inacreditável isso de ser uma negra no mundo. Saber que nós recebemos uma herança poderosa de um povo lindo. Pertencer a uma linhagem de glória que se conecta com o planeta como guardiães. E representações vivas das forças da natureza. Motumbá ao panteão dos orixás. É inacreditável saber que sobrevivemos e continuamos vivas depois do maior massacre da história da humanidade. O genocídio do tráfico negreiro e do ódio racial que durou muito mais que 500 anos. Que dura. É inacreditável depois de um projeto de extermínio e eugenia, engenhosos, porém falhos, nós influenciarmos e nós fizemos da música, a nossa música, a música e a cultura do ocidente. É inacreditável que da nossa fome nós criamos uma refinada culinária e nós somos escolas de uma gastronomia colorida e saborosa. É inacreditável que da intolerância religiosa nós fundimos tradições e criamos religiões que respeitam as diferenças das nações. O candomblé, a umbanda. É inacreditável entender que um pedaço da história do Brasil tenta seguir nos invisibilizando e nós rasgamos as páginas dessa história para reescrevê-la com espelhos que reflitam também os nossos olhares e memórias. É inacreditável essa nossa ancestralidade que venceu a arma de fogo com pau, pedra e capoeira. E no meio disso a gente ainda criou o samba. É inacreditável que nós tenhamos superado o afastamento da língua e que nós tenhamos inserido tanto nesse português do Brasil, tanta influência banto, umbunda, jeje, queto e orubá, que hoje seja impossível. É impossível negar a nossa inventividade e o nosso distanciamento da língua do colonizador. É inacreditável resistir a cada dia à força desse projeto ignorante que se adapta a uma ideia capitalizável de politicamente correto e mascara vicissitudes de um pensamento racista ainda vivo. E de cá nós continuamos vivas como o próprio samba vive. O samba que democraticamente recebe quem quiser chegar, democraticamente no samba cabem pretas, pretos, brancas, brancos, ricos, ricas, pobres. Cabemos todas, cabemos todos. É inacreditável ser negra no Brasil, inacreditável. Porque imagine só, ainda tem um orgulho no meio disso que a palavra não consegue comportar. Um orgulho negro. Eu ouvi dizer que nós, negras e negros, deveríamos impedir a troca com pessoas brancas nos nossos terreiros. Eu ouvi isso de uma pessoa branca, que estava revoltada com o racismo, né? Aí eu precisei dizer pra ela, citando a poetisa Poli Preta. As armas do senhor não vão acabar com a casa grande. Não é assim que nós fazemos nossas coisas. Não é assim que fazemos as coisas do lado de cá. As nossas tecnologias são generosamente compartilhadas. E aí então, convido vocês pra gente falar sobre perspectiva. Mais uma grande onda de protestos antirracistas crescendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos da América. E o primo, pobre, com ares da história de colonização, de exploração, consegue olhar a grama do vizinho, mas não limpa o próprio quintal. Pra muita gente desavisada, a luta racial é uma novidade. Pra nós tem sido desde sempre um estilo de vida. Pra nós, a nossa preservação importa. Nos manter vivas e vivos importa. Eu tô falando no momento exato em que percebemos que tem sido impossível calcular os males de um projeto de nação brasileira que é fundamentalmente racista. E como nossas vidas são ceifadas brutalmente, pra além das catástrofes da natureza. Então, nós precisamos falar. A desigualdade social no Brasil tem marcadores. E eles são inegáveis. Raça e etnia. A violência e o atropelo dos aparelhos do Estado também seguem esse marcador. E esse marcador está em tudo. Se o direito é tão violento e desigual, nós precisamos gritar. Hoje, nos revoltamos como se revoltaram os males naquele pedaço da nossa história que nunca nos é contado. E não é contado porque nós vencemos. Nós precisamos falar quando os poderes hegemônicos silenciam diante do assassinato de crianças negras inocentes nas favelas. Mortas pelas armas de fogo do Estado-nação. Exatamente como há séculos nós denunciamos por meio das nossas organizações e coletividades negras. Esse aqui é o país racista onde ninguém se declara racista. Isso é o Brasil. O que acontece ao redor do mundo ecoa aqui de um jeito diferente. Então, eu abro aspas pra citar Audrey Lorde. É melhor falar, lembrando que esperavam que não sobrevivêssemos. Nossa revolta dura séculos e chega com gosto de bom tempero e uma boa dose extra de resiliência. Se eu acredito que com o crescimento dos protestos pelo mundo a consciência social vai aumentar? Não necessariamente. Para aumentar a consciência nós precisamos que pessoas brancas falem sobre como o racismo se mantém vivo em suas práticas cotidianas. E como combater essa memória social e celular. Isso está impregnado no dia a dia. E foi tão assimilado que tem passado despercebido na vista de pessoas brancas e de suas instituições. Pessoas brancas falem sobre seus racismos. Enquanto em alguns pontos do globo o racismo foi tratado de maneira direta e sem rodeios aqui no Brasil e nos países latino-americanos com tradição escravocrata, os brancos não gostam de tocar nesse assunto, não. Não admitem inclusive sua identidade branca. Quem não se afeta e não tem prejuízos com a campanha racista em vigor há décadas está acomodado e continuará acomodado. Esse é o poder da inércia. Já diria aquele branco famoso lá. É como aquela boa família que tem uma criança negra muito amada e ela é tratada como filha. Mas ela de fato não tem as mesmas regalias que os filhos. Ela recebe o tênis de qualidade inferior. Ela dorme num cômodo destacado das outras crianças. Ela cumpre tarefas domésticas que nenhuma outra criança precisa cumprir, percebe? É como aquele menino branco que tem os olhos do avô. Não, olha, ele fala igual o avô. Ele anda igual o avô. Tá vendo ele falando igual o avô? Espera! Ninguém vai observar se os mecanismos sociais que a criança atualiza são como os mecanismos atualizados pelo avô. Nós precisamos falar sobre ancestralidade branca e seu legado. É uma exigência do nosso lugar e do nosso tempo que nos conectemos com a atualização do nosso projeto de vida. Com a existência humanizada e digna. E com a desconstrução de uma máquina de extermínio dos povos negros que ainda impera no Brasil. Eu repito. Estou falando isso repetidamente, né? E quem se movimenta tende a permanecer em movimento. Hoje nós estamos numa rede imensa, extrapolando fronteiras e línguas. E como se espera de quem está em movimento, nós permaneceremos em movimento. E todas as pessoas são convidadas para se mover e para questionar sua história e seus mecanismos sociais no seu cotidiano. Os movimentos da arte, e aí é minha área, né? Eles se misturam com os mecanismos da memória e da consciência. Eu já falei que para mim, memória é o combustível da consciência. A arte tem o poder de tocar profundamente as pessoas. Ela desperta a conexão para muito além das palavras. A arte pode ser nossa ponte de expansão com uma consciência coletiva. Assim como os estadunidenses experienciaram no jazz, no funk, do rhythm and blues e no rock and roll, ou o caribe conheceu na salsa, na cúmbia, no mambo, nós aqui mergulhamos nas nossas memórias através do chorinho, do pagode, do axé music, ou dos frutos da cultura de terreiro, o ijexá, o vassi, o afoxé, o gincarra, munha, o barravento, também o maracatu, o coco, o chachá do forró. Nessa música do Brasil inteiro se conheceu a presença negra, escrevendo a história através de uma cultura rica e diversa. É também através da arte que nós nos conectamos numa conquista do imaginário, percebendo o imaginário como um território. Ei, Milton Santos. Através da arte nós reescrevemos nossa história, criamos novos reais para nossa gente no cinema, na televisão, através das religiões nos fortalecemos e nos cuidamos, e nós precisamos de mais. No Brasil nós entendemos que ser uma pessoa negra é ser atropelado e atropelada pelos aparelhos do Estado e pelos trâmites desumanos naturalizados no cotidiano, nas pequenas humilhações cotidianas. Mas nós somos mais. Nós entendemos que esse pertencimento também nos fortalece, nos une, nos conecta a uma força imensa, um poder resiliente de construção. Nós somos edificadas e edificados pela nossa memória, que é sim o combustível da nossa consciência. Essa é a nossa herança e nós acreditamos no poder da arte enquanto produto cultural. Como trazer uma política de reparação para o cotidiano? Não sei. Pessoas brancas precisam pensar suas coletividades, os caminhos de reparação histórica, ao que foi gerado por elas e para elas como lucro a partir da exploração e violência. Eu, como artista, diria, parafraseando a poetisa polipreta mais uma vez, que veneno letal começa pela imagem. Então, nós precisamos atualizar as imagens negras. E os museus devem ter um papel importante aqui, porque ditam e definem o que será um poderoso recorte do que chamamos de memória. Que história será contada? Sobre qual perspectiva? É muito sintomático que nós tenhamos construído o belíssimo Museu Afro-Brasil para potencializar nossas histórias e olhares, suprindo nossa ausência em outros espaços. Nós queremos mais. Vamos encher as salas, os salões, as galerias, os espaços todos na memória de narrativas negras. Consumir artistas negras e negros é mais que fortalecer um ciclo de reparação. Ler uma autora negra brasileira é ter a oportunidade de expandir o seu imaginário. Afinal, nós nos formamos na escola lendo quase que exclusivamente homens brancos. Assistir ao cinema negro é se mover num novo espectro de possibilidades de real. Através da ficção criamos novos reais, né? É se aproximar do desmonte das imagens primeiras, os estereótipos arcaicos que reduz corpos negros e primitivismos, pobreza, loucura. É ter a oportunidade de ver histórias que vão além. É muito complexo. Encerrando minha fala. É muito complexo pensar que as relações de poder serão mais amenas porque nossa produção é consumida. Precisamos de mais que consumo. É preciso um exercício diário de conexão com nossos mecanismos. Ativar o pensamento exige trabalho. Trabalho não é força, vezes deslocamento. O que eu posso dizer? Nossas estruturas estão frágeis e estão perdendo a hora. Embora, minha gente, se fortalecer, porque a hora é agora. Chegou o momento de se mover. Nós não podemos mais esperar. Muito obrigada. Saravá. Obrigada.